Uma Doce Mulher Uma Doce Mulher Banhou nas Águas de Janeiro Me Trouxe pro Mundo Uma Data Tão Linda Fiquei Encantado com Tanta Ternura, Fado e Calor Fiquei Encantado com Tanta Ternura, Fado e Calor A Mulher é Mãe, é Amiga e é Companheira Salve a Mulher, Abençoada a Vida Inteira Graças a Deus ela conquistou o seu lugar Hoje eu canto os seus encantos neste samba popular Era o homem, rei dos animais Foi o homem, rei dos reis dos animais Dividiu a coroa e a perdeu de uma vez Hoje quem manda é a mulher No rei dos reis Fome, faz o café Estou exausta, não vou à cozinha Prepare o papá da criança Porque hoje é a folga Era o homem, rei dos animais Foi o homem, rei dos reis dos animais Foi o homem, rei dos reis dos animais Foi a faculdade, a explosão cultural Que elevou a mulher ao mais alto pedestal Foi a faculdade, a explosão cultural Que elevou a mulher ao mais alto pedestal Eu falei era o homem Era o homem, rei dos animais Foi o homem, rei dos reis dos animais Era o homem, rei dos reis dos animais Foi o homem, rei dos reis dos animais Essa é uma homenagem a todas as mulheres do mundo Principalmente Dona Siverina, minha mãe Foi o homem, rei dos reis dos animais